em Rio. Glória Maria ao vivo para o Jornal da Globo. A televisão jornalismo perdeu um dos seus maiores nomes de novo. A repórter e apresentadora da TV Globo, Glória Maria, passou a sair este dia, segundo as informações da rede de televisão. Glória morreu no 2 de februário de 2023. A CNN Brasil também reportou, através de sua website, que ela estava hospitalizada no Hospital Copacabana. Glória morreu no 4 de februário de novo para continuar o tratamento. Mas a profissional jornalista morreu de complications de doença, que também é a causa de morte. Glória morreu no TV Globo desde December 2022 e morreu na profissão por mais de 50 anos. Ela tinha dois filhos e começou a trabalhar no Globo no 1970. A jornalista morreu no Globo desde 1971 e foi o primeiro repórter de aparecer na live.